Pomebo, te ver, te erbolar na minha frente Pomebo, sarra, gostou de esvaler Produção DJW, é estoura, é louco cachorreira Sobe e desce, sobe e desce Do jeito bem diferente Tá gostoso, delicioso Tá gostoso, delicioso Sarrou na minha frente Agora vai no bode todo Sarra no grau que eu sei que Barra do brau, que eu sei que tu gosta Te pego de frente, te pego de lado, mão no joelho e te pego de costa Te pego de frente, pego de lado, mão no joelho, te pego de costa É o Didi que tá mandando, eu vou te falar qual é Te pego de frente, de lado, de costa, do jeito que tu quiser Te pego de frente, de lado, de costa, do jeito que tu quiser Vai, 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 vai Vamos é bom, te pego de frente, vamos é bom Barra gostoso e saliente, desce e sobe, sobe e desce do jeito bem diferente Desce e sobe, sobe e desce do jeito bem diferente Barra gostoso, delicioso, barra gostoso, delicioso Sarro na minha frente, agora vá no bonde todo Sarra no brau, que eu sei que tu gosta Sarra no brau, que eu sei que tu gosta Te pego de frente, te pego de lado, mão no joelho e te pego de costa Pego de frente, pego de lado, mão no joelho, mão no joelho, te pego de costa É o Didi que tá mandando, eu vou te falar qual é Te pego de frente, de lado, de costa, do jeito que tu quiser Te pego de frente, de lado, de costa, do jeito que tu quiser Vai, 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 vai Tá, 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 tu!